Só quem é gente da gente, tá comigo de uns anos E os fulano, ciclano, incomodei Tá de fora esse pá, tô até incomodando Tá se mordendo só nas fotos que eu postei Se nas fotos eu incomodo, imagine pessoalmente Se incomodou, se retire bem urgente É que nas antigas eu sei que dava risada da gente Mundão girou e agora vai ser diferente Mundão girou e agora vai ser diferente Vai ser diferente, vai ser diferente Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados Não foi minha intenção, mas se tu ficou revoltado É bye bye, tchau pros incomodados É bye bye, tchau pros incomodados Tchau pros incomodados Tchau pros incomodados Tchau pros incomodados